Nessa música nós vamos tocar toda Ré menor com sétima Fá com sétima maior Lá sustenido maior E Sol menor Beleza? Aí aqui no começo nós vamos fazer um dedilhado Porque você vai bater na corda Ré Na corda Sol Na corda Si E na corda Mi Aí fica assim Beleza? Aí agora o Fá com sétima maior E aí agora o Lá sustenido maior Aí agora o Sol menor Aí fica assim O que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar Mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome bate Se estou de garante Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nas fotos que os paparazzi Vagabundo também amamos Vagabundo também Vagabundo também leva Dessa forma aqui Dessa forma aqui Aí agora nós vamos fazer os acordes normais Ré menor normal Fá maior normal E aí depois é E aí depois é Lá sustenido maior Normal Depois Sol menor Normal Aí como é que vai ser o ritmo? Você vai bater Ré menor Vai bater baixo em cima Fá maior baixo em cima De novo Aí você vai bater Baixo em cima Baixo em cima Abitão E muda pra Lá sustenido maior A mesma coisa Baixo em cima Sol menor Baixo em cima E aí agora Baixo em cima Baixo em cima Abitão Você é minha cura Jora Que tu não vai me abandonar E aí fica isso A vida toda Vou tocar tudo junto agora? O que é que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar Mas a paixão pegou Nossa vibe Nosso beijo Combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome bate Estou ligado a vida Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nas fotos Que os paparazzi Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor Quem diria que o cabelinho Uma hora Ia falar de amor Você é minha cura Jora Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito Não vou negar Não vou dar esse gosto Que esse povo quer Tipo me ver vacilando Com a minha mulher Vários caras sentem Inveja que ela é meu lugar Várias mina me deseja Mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitada Do meu lado Amor sonha comigo Mais que amigos Namorados Em breve seu marido E quem sabe o dia Vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e ela agenda cheia Vários compromissos Mas mesmo assim quero dizer Preta, tu é meu vice Eu sou um homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito Não vou negar Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito Não vou negar Eu sou um homem de sorte Eu sou um homem de sorte